Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como adicionar lista com ícone no WordPress com o Elementor. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é acessar a página do painel do WordPress. Então, já estou aqui no painel. E o que nós vamos fazer em seguida é acessar uma página com o Elementor. Então, nós vamos no lado esquerdo, no menu lateral. E vim na aba de páginas. Vamos clicar. Será, então, aberto a aba de páginas. Aqui vai ter todas as páginas que você tem criado. Eu ainda não tenho nenhuma. Eu vou criar uma nova para esse vídeo. Porém, você pode entrar em qualquer uma que tenha os Elementor. Então, o que eu vou fazer é vim acima, clicar em adicionar nova página. Será aberto o editor de página. E aqui, vamos ter a opção de adicionar título. E eu vou colocar como página tutorial. Então, vai ser apenas um nome de exemplo. E agora, depois de colocar o título, nós vamos acima, clicar no botão editar com o Elementor. Será, então, aberto a página do editor do Elementor. E aqui, no lado esquerdo, então, vai aparecer todos os blocos do Elementor e do Elementor Pro, que é o Elementor Pago. E o que nós vamos fazer, então, aqui a página está em branco. E logo no meio, aqui, eu vou clicar no ícone de mais, escolher uma estrutura e vou escolher a primeira. E que vai ter uma estrutura base apenas para a gente poder estar seguindo esse tutorial. Então, agora, o que nós vamos fazer é vir, então, aqui do lado esquerdo e descer a tela. No começo, vai ter a opção dos básicos. Depois, vai ter o Pro, que é a opção dos pagos. Então, eu vou diminuir, pois a gente está usando o Elementor gratuito. E, em seguida, vai ter o Geral, que são algumas opções gratuitas também. Então, o que vamos fazer agora é vir na opção onde está a lista de ícones. Vamos clicar e arrastar para onde a gente quer colocar na nossa página. Então, eu vou adicionar aqui na minha seção. E vai ser, então, adicionado a lista com três itens. E, aqui do lado esquerdo, vai aparecer, então, lista de ícones. Primeira coisa, vai aparecer o Layout. O Layout, ele tem duas opções, que é o padrão, que é um embaixo do outro e um em linha. Em linha é, basicamente, um item do lado do outro. Então, você consegue deixar o padrão ou em linha fica ao seu critério. E, abaixo, tem os itens. O padrão vem três itens. Para você editar, você vai clicar no item em questão. E ele vai aparecer a opção do texto. Então, aqui você pode colocar o texto que quiser. Então, por exemplo, texto de exemplo. O ícone. Então, você pode clicar no ícone. Ele vai abrir a biblioteca de ícones do Elementor. E aqui tem uma infinidade de ícones dos maiores tipos. Tem os temas. Então, aqui tem o regular, o sólido e as marcas. Então, você pode escolher o ícone que você vai querer utilizar. E, depois de escolher o ícone, você vai clicar em cima dele. Ele vai ficar marcado. E você vai no lado da direita e vai clicar em inserir. E, com isso, o ícone vai ser inserido com sucesso na cor padrão azul. Mas, a cor depois a gente altera. E, se você quiser, você consegue colocar um link nesse ícone. Então, se você colocar um ícone, um link e editar uma URL de qualquer coisa, vai aparecer um traçado. E esse item vai ficar clicável. Com isso, então, é assim que você cria um ícone com um item aqui na lista. E você pode editar os três que já vêm. Você pode também deletar eles. Para deletar é só na direita no X. Então, você consegue deletar os itens. Você consegue duplicar. Então, tem um ícone de duas folhas. Você consegue clicar e ele vai duplicar os itens da sua lista. Você pode duplicar quantas vezes quiser. E você também pode adicionar um item novo clicando no botão Adicionar Item. Aí, ele vai adicionar um item do zero, chamado Item de Lista, com o ícone de Check. E você pode fazer isso, botar quantos você quiser. Você também consegue alterar a posição. Então, basta clicar no item, segurar com o mouse e arrastar para cima ou para baixo. E ele vai alterar a posição da lista. E, abaixo, tem a opção de aplicar link em largura total ou em linha. Aí, você pode definir, mas só se você tiver itens com link. E, agora, a outra configuração que você pode fazer com a lista já criada é na opção do estilo. E, aqui, em estilo, você pode editar o design. Então, no primeiro da lista, você consegue editar o espaçamento. Então, quanto um item vai ficar do outro. Consegue colocar o alinhamento, se vai para a esquerda, centralizado ou na direita. Consegue selecionar se vai colocar um divisor ou não. E, aqui no divisor, você pode escolher como você quer. Você pode colocar o peso, se a linha vai ser mais grossa ou mais larga. Você consegue colocar a largura. Então, se ele vai ocupar todo o espaço do bloco ou só uma parte. Consegue selecionar a cor. Então, são essas opções da lista que você pode editar. Você pode editar o ícone. E, aqui no ícone, você pode editar a cor. Então, selecionar a cor do ícone que você quiser. Você pode selecionar o tamanho, então, se vai ser maior ou menor. O espaçamento entre o ícone e o texto, você consegue editar. Um alinhamento horizontal dentro do espaço do ícone. Um alinhamento vertical, também dentro do espaço do ícone. Se vai ser em cima, no meio ou embaixo. A opção de ajustar posição vertical, que é caso os elementos estejam mais para cima ou mais para baixo. E, em seguida, nós temos a edição do texto. E, aqui no texto, o que você pode alterar é a tipografia. Então, a fonte do texto, você consegue alterar a fonte, consegue alterar o tamanho do texto. O peso, que é a grossura da linha. Consegue transformar em maiúscula, minúscula, etc. Estilo, você consegue, por exemplo, colocar como itálico. Decoração, você consegue colocar como linha. Tem a opção de espaçamento superior de linha. Então, você consegue aumentar e abaixar o espaçamento superior da linha. O espaçamento entre as letras, você consegue aumentar ou diminuir. E consegue alterar o espaçamento entre as palavras, também. Porém, se você consegue colocar sombra em texto, aqui em Text Shadow. Você consegue colocar, ele vai criar, então, uma sombra que você pode configurar onde vai ficar atrás do texto. E, por último, a cor. Você consegue alterar a cor e colocar a cor que você desejar no texto. E, por último, o que você pode editar é o avançado. E, aqui no avançado, você vai editar como qualquer outro avançado. Então, pode colocar o layout, o margin, o pending, a largura, o alinhamento, a ordem, o CSS. Configurar várias coisas aqui, como qualquer outro bloco no Elementor. Então, com isso, agora você já conseguiu criar a lista com ícones corretamente. Basta salvar. E, para salvar, basta vir do lado esquerdo inferior e clicar no botão Atualizar. Basta clicar. E, prontinho. Agora já atualizou e está salvo. E a lista já está corretamente no seu site. Então, eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou, eu acho que, por favor, deixe seu like nesse vídeo. E se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e tchau.